Música Esse texto poderoso de libertação, texto bizantino, juntos, Jesus, 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 e de joelhos comigo. Música Terceiro mistério. Jesus, misericórdia da minha família. 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 Quarto mistério. Jesus, misericórdia da minha família. 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 E o quinto e último mistério. Obrigado, Jesus, misericórdia da minha família. Obrigado, Jesus, misericórdia da minha família. Obrigado, Jesus, misericórdia da minha família. Jesus, misericórdia da minha família. Jesus, misericórdia da minha família. Obrigado.